Olá amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal, meu nome é Gildo e eu sou artista plástico. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês mais um trabalho em grafite, é um trabalho grande na proporção de 60 por 42 e esse trabalho eu vou estar disponibilizando ele para quem queira fazer aquisição. O papel que eu estou utilizando é um papel da Canson, um papel próprio para fazer desenhos e esse desenho foi 100% em grafite, não tem mais nada a não ser o grafite e a minha técnica que eu usei aí com alguns acessórios, que foi aí no caso limpa-tipo, que é uma borracha, a borracha própria para estar fazendo os detalhes, o goleador para estar fazendo alguns fios de barba e cabelo, a borracha elétrica que a gente usa para estar tirando algum ponto de brilho mais intenso, então é um trabalho 100% em grafite. Se você está gostando aí ou gosta do meu trabalho né, peço a você que deixa o like que isso ajuda bastante aí no desenvolvimento do canal, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante né e vai estar disponibilizando para outras pessoas. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, para estar recebendo os novos vídeos, ative o sininho das notificações né, que o YouTube vai mandar para você e quando eu fizer novos vídeos, vai estar mandando a notificação de outros trabalhos que eu vou estar postando aqui no canal. E voltando a falar aqui do trabalho né, voltando a falar do papel, é um papel da Canson, um tamanho 60x42 e a gramatura do papel é de 200 gramas. Além do material né, que eu já falei para vocês e os acessórios que eu usei, eu estou usando lapiseira, lapiseira 07 com o grafite B, eu estou usando lapiseira 05 com grafite 2B e 4B. Além desses aí, eu usei os lápis da Stadler né, o H e usei o 6B também da Stadler. Os acessórios né, igual eu falei, além das borrachas, eu usei também os esfuminhos e usei os dois tipos de pincéis né, para estar fazendo a penetração do grafite no papel. Esse trabalho pessoal, por ser muito grande né, para estar fazendo com lápis, eu gastei aí aproximadamente 36 horas de trabalho, 36 horas de trabalho nesse grafite. Então é um trabalho extenso né, um trabalho grande, mas estou super satisfeito com o resultado, com o efeito que eu consegui né, trazer aí de bastante realismo. Eu tentei trazer bastantes detalhes né, da foto né, a roupa me deu o manto né, vamos falar assim de Jesus, me deu aí muito trabalho, porque ele é cheio de pontos de luz e de sombra, mas eu tentei trazer o máximo de realismo possível. Espero que vocês todos gostem, e as pessoas que viram o trabalho assim ao vivo né, ficaram bem impressionadas aí com a técnica que eu usei. E passando aqui né, para essa última parte final aqui do trabalho, que é a parte inferior, aonde tem aqui a parte da roupa né, cheio de pontos aqui, que o movimento né, do manto, ele traz aí esses pontos aí de brilho e de sombra, e eu consegui trazer bastante realismo mesmo para esse trabalho. Agradeço a todos aí por ter assistido aí o vídeo, agradeço a todos aí os inscritos aí no canal, e em breve eu vou estar trazendo aqui outros trabalhos aqui também. Eu estou já em andamento né, um trabalho, uma outra pintura a óleo, e daqui uns dias aqui eu estou disponibilizando ela aqui para vocês no canal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto